A pandemia ainda não passou, mas nesse hospital, não tratam de covid, eles cuidam de outras emergências. O que vocês estão fazendo? A gente vai abrir. Rápido. A gente não vai perder esse bebê. Não, a gente não vai perder esse bebê. Francisco, meu filho, responde, Diana. Lutar pela vida. Viver sob pressão. Dia 12, a nova temporada. Quem foi que disse que aqui ia ser mais tranquilo que o hospital de campanha? Mais um dia na saúde pública do Brasil.